Fala Elite! Você deve estar achando estranho a gente começar o vídeo desse jeito, né? Mas hoje é um dia diferente e vai ser um vídeo diferente. Eu tô na rodovia, é isso mesmo, e eu tô indo pra Ribeirão Preto, é a cidade que eu escolhi pra acompanhar alguns dos alunos do curso do Aprova PM, tá joia? E eu tô muito bem acompanhado hoje, olha quem tá indo comigo. É um monstrão, galera! Vambora pra cima! E a gente vai conversando durante esse vídeo. Vai! Fala, galera! Como eu falei, um vídeo bem diferente hoje, né? Tô indo pra Ribeirão Preto, hoje é dia de prova escrita, e por que eu decidi gravar esse vídeo, né? Hoje é um dia muito especial, hoje é um dia muito especial na vida de qualquer um de vocês que vai fazer o concurso, que tão almejando conquistar uma farda, que tão almejando aí ingressar nas fileiras da corporação. E por que que eu quis fazer esse bate-papo aqui com vocês? Uma coisa que eu falo muito pros meus alunos é o seguinte, vocês já sabem, o lema do curso é que a guerra é ganha antes de se pisar no campo de batalha, então a gente precisa se preparar antes, a gente precisa fazer muitas coisas antes pra gente poder realmente chegar lá no dia pronto. E o que eu quero que vocês pensem é o seguinte, você chegar lá no dia e fazer a prova escrita é a consagração do que você fez nos dias passados. Então, é muito importante você entender que a farda é conquistada no dia a dia. Uma analogia que eu faço, uma coisa que eu faço sempre a comparação pros meus alunos é o seguinte, um atleta olímpico, vamos pegar assim, um atleta de elite mesmo, quando ele vai lá pra competição nas Olimpíadas, ele já ganhou aquela medalha. Aquela medalha não tá sendo conquistada naquele momento, é óbvio que ele tá fazendo algumas coisas, ele tem que fazer, praticar uma atividade específica pra aquele dia, mas pra que ele consiga fazer aquilo, ele conquistou essa medalha antes. Então, peraí, vamos pensar uma coisa, um atleta de elite, aquele cara conquistou aquela medalha nos últimos 4 anos, desde a última Olimpíada que ele tava treinando. Então, é muito importante vocês entenderem isso. A prova escrita que vocês vão lá, que vocês vão fazer, que vocês vão aplicar o conhecimento que vocês têm, é a consagração do que você fez durante toda a sua preparação, desde o último edital. Uma frase sempre muito comum aqui no curso é que só acaba, cara, eu falo isso e eu nem vou enfiar isso à força na cabeça do meu aluno. Só acaba quando você pega a sua farda. Então, por exemplo, nós temos exemplos aí, aí eu tenho uma aluna, no último edital que teve, ela tava esperando só publicar a posse. Presta atenção, aí ela foi lá pra prova escrita, e aí quando ela chegou lá na prova escrita, mesmo esperando a posse, um aluno, um outro aluno que é do curso, reconheceu ela, falou assim, ó, mas você já tá esperando com o curso, já deu certo. Ela virou pra ele e falou assim, ó, só acaba quando eu pego minha farda. Então, pessoal, vocês precisam entender que a preparação pra conquistar a farda, ela é contínua. E aqui entra uma coisa muito importante também. Culturalmente, a gente acredita que você vai chegar um dia e você vai conquistar alguma coisa. Pessoal, você tem que entender que o sucesso não é um lugar onde se chega, é um lugar onde você está. Por quê, Alex? O que você quer dizer com isso? Você sempre vai ter que fazer coisas pra se manter naquele lugar. Ah, mas quando eu passar no concurso, você vai ter que continuar fazendo a mesma coisa. Você vai ter uma escola de soldado com um nível altíssimo de preparação. Você vai ter uma escola de soldado que vai exigir um nível altíssimo de atividade física, de sugar mesmo, assim, de você, entendeu? Então, é legal quando eu tava fazendo escola de soldado, eu fui com uma intenção a seguinte, eu tinha que ser o primeiro colocado da escola. Eu fui desse jeito. E nada me tirava disso. Então, assim, ó, cara, eu me dediquei, é sério, a minha vida inteira. Eu dormi duas horas da manhã, eu acordava às cinco e vai que vai. E é porque é o que eu queria. Eu defini que eu queria ser o primeiro colocado, né? Como você já acompanha a minha história, eu já tinha sido reprovado num outro edital. Depois eu pirei, eu falei, cara, isso nunca mais vai acontecer. Foi uma sensação tão ruim. Cara, naquele momento em diante, eu tomei a decisão de fazer tudo no meu 120%, né? Não é nem no 100, é fazer a mais. E na escola de soldado, eu cheguei e falava, cara, eu cheguei até aqui, eu vou ser o meu primeiro, eu vou ser o primeiro colocado no curso. E ao fazer isso, pessoal, eu atingi um nível que eu jamais imaginei que eu fosse capaz de fazer. Quando eu chegava no final de semana, às vezes tinha liberação, eu ia embora pra casa, encontrei um amigo meu ontem. Aí ele falou assim, ô, você lembra, Alex, você dormia nos lugares? Cara, a gente saia pra comer lanche. Aí eu comia o lanche, dormia, eu juro, dormia na mesa. Porque eu tava indentado durante a semana, né? E às vezes no final de semana, quando eu tinha uma liberação que eu ia sair com meus amigos, cara, eu dormia, eu encostava. Às vezes a gente ia na casa de algum amigo, fazia uma reunião de um amigo, todo mundo lá, junto, reunido. Aí eu sentava no sofá, dormia. Então assim, por quê? Porque eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha de que era o quê? Cara, nada ia me tirar o que era meu. E é isso que você precisa entender. Então assim, muitas vezes, é claro, você vai pra uma prova, você pode contar com outras coisas, né? Por exemplo, ah, Deus vai me ajudar, vai dar tudo certo, isso é legal. Mas a gente precisa entender que nós precisamos fazer coisas pra poder merecer por isso. Tá joia? Eu costumo falar sempre, às vezes, o aluno chega pra mim e fala assim, não, Alex, se Deus quiser, eu vou ser aprovado nessa prova. Eu falo, opa, opa, para. E se Deus não quiser, você vai treinar tanto. Mas você vai treinar tanto, mais tanto, mais tanto. E ele vai virar, ele vai pensar, vai falar assim, não, peraí, pensando bem, não, eu acho que eu mudei de ideia. Esse cara aqui, essa garota aqui, meu, tá fazendo por merecer, tá pagando preço, mudei de ideia. Agora ela vai se tornar uma policial? Ou agora ele vai se tornar um policial? Tá aprovado. Então, galera, o que eu falo pra vocês é, nós mudamos o destino, nós mudamos os nossos resultados através das nossas ações. Guarda isso, enfia isso na sua cabeça de uma vez por todas. A farda, ela não é conquistada no dia da prova escrita. A farda não é conquistada no dia do TAF, no dia até do seu psicológico. A farda é conquistada durante todas as ações que você tem feito nos últimos anos, que vão te levar até aquele lugar. Então, vocês precisam entender isso. É de extrema importância que vocês saquem isso, porque é isso que vai fazer vocês mudarem. Quando eu fui reprovado, foi o que eu saquei. Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado. Eu chego lá no dia, conto com a sorte, conto com a, sei lá, com a ajuda divina. Tá, beleza, às vezes, tá, vamos lá, Deus pode me ajudar, mas talvez ele não pode. Então, cara, faça coisas que dependam exclusivamente de você. Não fica fazendo coisas na sorte. Um candidato bom, ele vai pra prova, é claro que ele respeita a prova, né, seja o TAF, seja a prova escrita, seja o que for, ele respeita, né, porque falta de confiança é ruim, mas excesso de confiança é muito pior, né, respeite a prova. Tudo bem, até aí, vou respeitar a prova. Só que não vai pra lá, dependendo, um candidato bom, ele vai pra lá e fala assim, cara, eu tô preocupado com a minha prova, eu vou fazer o meu melhor, mas eu sei que eu sangrei na minha preparação. E aí ele vai lá e obtém um resultado positivo. Então, pessoal, hoje aqui, ó, a ideia é bem um bate-papo mesmo, pra fazer vocês entenderem coisas que talvez ninguém fala pra vocês, né, ninguém fala pra vocês. Às vezes vocês podem ver, ah, você vai ver, você entra num edital, por exemplo. Você vai ler no edital, tem informações técnicas, mas eu, durante os últimos anos, cara, eu respiro Polícia Militar. Na verdade, assim, corrigindo, né, durante os últimos 13, 14 anos, eu respiro Polícia Militar. Por um período, a parte operacional e agora, nos últimos anos, essa parte de preparação dos candidatos, que é o que eu me dedico 100%, na verdade, 120%. Quem acompanha os stories aí no Instagram, sabe que eu vou dormir, tipo, meia-noite, uma hora, duas, não tem horário. E acorda às quatro, muitas vezes a gente faz lives. Então, assim, as lives estranhas, às cinco horas da manhã, mas é o preço que tem que se pagar. Hoje é um dia muito especial, porque tem muitas pessoas que sangraram antes pra poder ir pra batalha. Agora, se você não sangrou, se você acha que você poderia ter feito melhor, não tem problema. O problema é você reconhecer algo e continuar fazendo a mesma coisa. Isso é o problema. Então, talvez, você não tenha tido alguém que parasse e conversasse com você do jeito que eu tô conversando. Não tem problema, porque, de certa forma, você não teve a oportunidade. Mas agora você tá tendo. E agora, você não pode mais alegar a ignorância. E se, desse vídeo em diante, você continuar fazendo as mesmas coisas, aí nós temos um problema. O passado a gente não consegue mudar, mas o futuro a gente consegue. Então, uma coisa que você precisa entender é basicamente isso. A sua farda, ela é conquistada no que você tá fazendo agora. Hoje é um vídeo de prova escrita, né? Eu estou indo visitar alguns alunos que farão prova em Ribeirão Preto. Provavelmente já passou, provável não, né? Já passou a sua prova escrita, mas pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e vai fazer uma nova. Então, entenda o seguinte. Eu dei vários conceitos sobre preparação pra vocês, mostrando que realmente você precisa se preparar antes. Agora, uma coisa que você precisa entender é, no passado você não muda. Eu concordo, tudo bem, perfeito. Mas se você continuar fazendo as mesmas coisas, aí nós temos um problema. Aí nós temos uma dificuldade. E eu tô aqui justamente pra isso, pra mudar isso em você, tá bom? Porque quando eu mudei esse mim, foi quando eu fui aprovado. Quando um aluno meu entra no curso e ele passa por um fluxo que a gente cria justamente pra ele desenvolver essa mentalidade, não só a mentalidade. No nosso curso não tem só a parte técnica, tem essa parte da mentalidade. Porque, cara, o cara tem que mudar, entendeu? O cara tem que mudar. Quando eu falo cara, é homem e mulher, vocês sabem, né? Galera, chegou no pedágio, vou ter que parar um pouquinho aqui. Pera aí, que a gente já continua o nosso bate-papo. Muito obrigado, viu? Bom trabalho aí. Falou, ficou com Deus, tchau. Ela mandou um tchau até pra vocês, vocês viram, né? Bora lá, galera. E a minha ideia geral hoje nesse vídeo, se você só sair com esse aprendizado de que a farda é conquistada no que você tá fazendo agora, por exemplo, você tá assistindo esse vídeo, meu, de alguma forma você já tá se dedicando pra alcançar algo melhor. E o que você vai fazer depois desse vídeo? Você vai fazer alguma coisa que realmente te aponte pra direção da sua farda? Beleza, então, a farda é conquistada agora, agora. Olha o relógio, veja quantas horas é. Pergunte-se durante todo o dia, fala, o que eu tô fazendo agora? Vai me levar na aprovação? Muitas vezes a gente fica numa mídia social, né? Ah, Alex, mas estudar duas horas, eu não tenho tempo. Cara, você dá uma sentada, você fica no sofá da sua casa, mexendo no Instagram. Dá 30 minutos, dá uma hora, eu conheço pessoas que passam horas. Então, cara, só esse aprendizado já vale um like, inclusive, né? Até, inclusive, aproveitando, meu, já dá um like aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra que todas as vezes que eu criar vídeos como esse, você já seja um dos primeiros a ver. E deixa seu comentário aqui pra mim também. Quão importante foi você saber, né, ouvir isso? É o que eu falo, cara. A parte técnica é fácil, vai lá ler o edital, tá fácil. Agora, a parte do dia a dia mesmo, ali, da luta, né, da batalha, você precisa de estratégias boas ou suficientes. Então, é pra isso que eu tô aqui hoje. Hoje é um vídeo diferente, né, é um vídeo onde eu não ensino uma estratégia específica, mas eu falo sobre muitas coisas que pode, se você, meu, se você colocar em prática, você vai mudar todo o seu destino, toda a sua trajetória. Se você quiser receber ainda mais conteúdos, aproveita também, segue a gente no Instagram, tá aparecendo aí pra você o nosso Instagram. Então, galera, tamo chegando em Beirão Preto agora, tá? E eu tô seguindo em direção às escolas. Eu gostaria muito de ir em todas as escolas de todos os meus alunos que tão fazendo isso, né? Só que, meu, Campinas, São Paulo, tudo quanto é lugar. Infelizmente, por uma questão de leis da física, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu acabei escolhendo uma escola em Beirão Preto, tá joia? Tão chegando lá já, já. E uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, qual foi o critério de escolha que eu utilizei pra ir lá acompanhar os meus alunos na entrada, da porta e tudo mais. Eu tô indo na escola em que eu fiz a minha prova escrita, que eu fui aprovado. Então, tamo indo pra lá, já, já vou chegar. Até na hora eu vou fazer a preparação pra poder escolher, né? Mapa, que é a mesma coisa que eu ensino pra vocês, eu faço. Que é pensar como se você já estivesse tido lá, como faz muito tempo, eu esqueci. Então, eu fiz o mapinha, acompanhei no Google, vi o Street View lá, dei uma olhada como é que é a porta da escola. Eu comecei a lembrar o dia que eu vim fazer minha prova. Cara, que foda, muito foda mesmo. Então, tamo chegando lá e já, já a gente continua. Tá ligado, né, cabrão? Se você pôs isso na edição, na edição eu te mato, velho. Sério mesmo. E aí, guerreiro, beleza? Tranquilo? Pô, encontrei uma porrada de aluno meu aqui, galera que acompanha o canal, muito legal, inclusive. Ver todo mundo aí, saber que de alguma forma a gente aqui da prova PM ajuda, os vídeos fazem diferenças aí pra vocês. E aí, galera, o que eu falo pra vocês, o grande lance é o seguinte, o que você tinha que fazer, já fez. Galera, eu tô aqui na porta da escola, agora é meio-dia e quarenta e sete. Uma coisa que é importantíssima. Quinze minutos pra fechar o portão, é o que eu falo sempre. Eu não posso julgar que entra chegando em cima da hora, porque talvez tenha tido imprevisto, mas você tem que fazer coisas que dependam de você. O que que acontece? Se você chega em cima da hora aqui na prova, você já chega alterado. É o que eu tô vendo, eu vejo vários candidatos que às vezes chegam correndo. Candidato, passou um candidato aqui agora. Me acompanha no canal, segue os nossos vídeos e tudo mais. Deixou a caneta dentro do carro. Sorte que eu tinha uma aqui no carro, dei pra ele, entendeu? Então, galera, faz coisa. Você já tá, você não quer ser um policial militar? O que você tem que fazer? Você tem que agir como um, preparação total. Já chega antes, se antecipa. É isso que vai fazer diferença. Pode não parecer, eu falo sempre, mas a seleção psicológica, ela começa agora. Ela elimina o cara que não consegue se organizar, ela elimina o cara que fica dando desculpa. De alguma forma, ele acaba sendo, não tendo um padrão que é associado com o que a PM espera. Então, pessoal, vamos fazer o que deve ser feito, tá, jóia? Talvez você tá vendo esse vídeo e já passou sua prova escrita. Então, prepare-se pra próxima prova. Observe itens que eu tô falando, que eu tô ensinando pra você, porque vai fazer diferença lá na próxima. Bora lá, bora aparecer no canal? Galera, seguinte, mudança de plano. Tava gravando um vídeo pra vocês, como é que é o seu nome, Guerreiro? Marcelo. Marcelo. Marcelo me chamou, falou assim, Alex, postei meu local de prova, por algum motivo deu algum erro. A gente só sabe se foi o Nesca, o que foi que aconteceu. E ele falou, Alex, tem como você me dar uma força? Eu falei, mano, vambora agora. Bora lá, galera. Operação, levar o candidato à autoescola. Partiu. Galera, nós temos 7 minutos pra chegar no local de prova. Então, é igual o que eu falo pra vocês, imprevisto, infelizmente acontece, tá, jóia? E aí, o que que a gente tem que fazer? Se planejar o máximo possível pra que não aconteça. Só que nesse cenário aqui já aconteceu, vambora resolver. O traço tá meio puxado aqui, tá apertado. 4 minutos, porra. Galera, escreve aí, nós vamos gravar um vídeo depois com o Marcelo, lá na formatura dele, hein? No nome de Jesus, firme e forte. E aí, a expectativa? Nossa senhora. Acho que é Deus mesmo. Vai chegando, vai chegando, vai chegando. Vai dar um jeito, meu irmão. Tá chegando, cara. Dois coqueirão, dois minutos, porra. Boa, galera, falta dois minutos. Vai, 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 vai. É aqui, ó. Essa escola aqui? É, sorte que eu, cara, foi a mesma prova, a mesma escola que eu fiz a minha prova. Boa, Alex, vai ser abençoado, então. Cara, vamos ver se tá aberto, galera. Tá aberto, brother. Vai com Deus. Ó, me liga, mano. Tem algum cartão? Vai, 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 tchau. Falou, vai, vai, vai. Fecha, fecha. Fecha, vai, vai, vai. Falou, cara, fica com Deus. Obrigado, Alex. Falou, tamo junto. Galera. Meu. Louco. Louco. Deixa eu encostar o carro pra desligar tudo aqui. É o que eu falei, a gente não pode, não podemos julgar, não podemos julgar o candidato porque ele chegou atrasado. Não, na verdade, ele não chegou atrasado. Ele foi no lugar certo, chegou com prazo. O problema é que não tinha escola. Ele é de outra cidade, parece que ele não tinha condução pra ir e tava sem grana pra trocar de escola, alguma coisa assim, porque tava no endereço errado. Graças a Deus conseguiu, vocês viram. Ele entrou, não conheço ele, mas vou esperar ele mandar uma mensagem pra gente. Ele até me perguntei antes se podia filmar e ele falou que podia. Meu, tamo junto, cara. Que bom. Já volto pra casa com a sensação de que eu fiz a minha... Cara, é pra isso que a gente tá aqui, né, velho? Pra fazer o melhor. Pra ajudar outras pessoas, pra poder, enfim, fazer diferente. E Deus me deu oportunidade de eu poder ajudar um candidato hoje. Não é meu aluno, mas eu tive essa chance, cara. Genial, muito foda. Então, pô, cara, que vídeo louco, velho. Nossa, eu tô muito feliz, cara. Top demais. Tamo junto e vocês viram, velho. Animal, animal. E vai dar certo. Vamos lá, galera. E por coincidência, olha que doideira. Olha pra vocês verem como é que são as coisas. Eu vim na escola primeiro, que eu fiz a minha prova, que era o que eu tava falando pra vocês. Falei, ah, vou lá na outra escola. Vou lá, deve ter candidato meu lá, aluno meu também. Vou lá dar um oi pra galera. Tava gravando um vídeo pra vocês, te parar o vídeo rapidinho. No meio do vídeo, o cara falou, Alex, cara, eu te acompanho no YouTube. Será que você pode me dar uma força? E falou, mano, que vídeo foi esse, velho? Animal. Sorte que tava tudo pronto aqui, porque eu vim pra cá, pra Ribeirão. Gravando, né? Então, as câmeras estavam tudo aqui. Só essa aqui que foi toda zoada. Eu nem sei como ser a imagem, a gente vai ver agora. Mas, enfim. Galera, fica aí o aprendizado. Sempre vão tirar as melhores lições de como a gente pode ser melhor no dia a dia aí. Seja pra gente, seja pro próximo, seja na sua preparação do concurso. E, cara, eu tô até sem saber o que falar. Animal. Muito foda, Elite, porra. Caralho, pra cima. Vamos lá, gente. Depois eu dou um jeito de continuar terminando esse vídeo, porque eu tô eufórico. Vamos lá, galera. É isso aí. É isso aí, galera aí. Missão cumprida. Agora são 13 horas e 45 minutos. Cara, que doideira, né? Eu nem sei como esse vídeo vai ser estruturado, como ele vai ser editado, porque mudou completamente o que eu tinha planejado pra acontecer. Mas vamos lá, deixa eu centrar. Até agora eu ainda tô empolgado com o que aconteceu e muito feliz pelo fato de ter conseguido ajudar uma pessoa. Mas vamos lá. Eu estava vindo. Falei pra vocês que o critério de escolha seria a escola que eu fiz a minha prova. E assim eu fiz. Fui lá. Passei na porta. Comprei-me, tem alguns alunos meus que já estavam lá na porta. Depois, comprei-me, tem um pessoal que acompanha no canal também. Acabou vindo falar comigo, tiramos umas fotos, legal pro caramba. Inclusive, sou muito grato e pelo reconhecimento da galera. O pessoal agradecendo pelos conteúdos, falando que ajudaram a eles. Mas enfim. E falei assim, ah, vou lá na porta da outra faculdade. Que a Yanguera. Falei, ah, vou lá. E fui. Cheguei lá e falei, poxa, eu vou concluir o vídeo aqui mesmo, né? Faltava, sei lá, quanto tempo. Tava uns 30 minutos, talvez, não lembro. E comecei a gravar um conteúdo pra vocês. E aí, tô gravando o conteúdo. Na hora que eu acabei, cara, faltava o quê? Sete minutos pra fechar o portão. Aí eu falei, pô, quase não vai ter candidato chegando agora. Eu não gravei vídeos durante. Porque o pessoal chega e eu tenho que dar atenção, né? Tipo, não faz sentido eu parar pra gravar um vídeo. Enquanto eu tô conversando com outras pessoas e tudo mais. Então, eu cumprimentei todo mundo. Tinha pra cumprimentar. A hora que deu aquela calmada dos candidatos entrar. Pensei, gravou o conteúdo pra vocês. Eu gravei uma parte. A hora que eu baixei a câmera. Tinha mais coisas pra gravar. Eu acabei não gravando. Eu baixei a câmera, né? Pra poder pensar um pouquinho o que podia passar. Chegou um candidato e falou assim, Alex, tô com problema, cara. Eu falei, o que aconteceu? Conta aí, cara. Ele falou, meu. A hora que ele começou a contar, mais ou menos, eu já concluí. Eu achei que ele tivesse esquecido o documento. Foi o pensamento que eu tive. Ele falou, Alex. E aí, não teria o que fazer, né? Ele falou, Alex, cara. Na Avunesp, tava dando esse endereço. Mas eu cheguei aqui, não tem a sala. O fiscal até viu, mas comparou. Parece que eu tô em outra sala. Eu não sei se foi um erro da Avunesp. Ou se talvez ele olhou errado. Ou se ele foi transferido. Realmente, eu não sei. E a gente não tem nem como saber. Não tem nem como julgar. O lance é o seguinte. O momento ali era de corrigir o que aconteceu. E ele falou assim, ó. Eu falei pra ele, cara, onde você tá? Ele falou, Alex, tô no moro lá certo. Eu falei, cara. Foi onde eu fiz a minha prova? Sobe no Jeep agora. Vambora, vambora. Cara, e vai, velho. E vai, vai que vai. E aí, é o que vocês viram no vídeo, né? Ou o que vocês vão ver. Eu não sei nem como foi estruturado esse vídeo aqui. Saiu totalmente do plano. Mas, sensação de missão cumprida. Cumprimentei a galera. Tirei foto lá com o pessoal. Dei algumas orientações ali na porta da escola. Gostaria de estar na porta de todas as escolas. Dos meus alunos. Ou até mesmo dos seguidores. Só que, infelizmente, por uma limitação da... É, das leis da física, né? Nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. É, eu acabei ficando por aqui, né? Ribeirão Preto. E aconteceu o que aconteceu, cara. E aí, é o meu. É até difícil falar, de verdade. Porque foi uma sensação muito massa. E a gente conseguiu chegar. Cara, ele entrou. O portão fechou. Foi genial. E, pessoal. Eu só concluo esse vídeo aqui agradecendo. Valeu aí. Eu acho que... Eu acho não. Esse vídeo vale uns 30 likes seu aí. Só nesse vídeo, né? Vale o like. Segue no canal. Segue o canal aí. Ativa o sininho. Se você ainda não ativou o sininho, ativa ele. Porque... Fortalece bastante. E você vai receber todos os conteúdos aí. Logo que eu postar. Tá bom? Galera. Foi um vídeo muito foda. Foi um dia muito foda. E aquilo, né? Assim é o que eu passo pra vocês. Que eu passo pros meus alunos. É o que eu faço. Vamos sempre fazer o nosso melhor. Tá, joia? Se a gente pode fazer melhor. Por que a gente não vai fazer? E assim as coisas vão acontecendo. Beleza? Segue o canal. Segue a gente no Instagram. E tudo que... Qualquer coisa que tiver pra seguir. E vamos pra cima. Porque... A guerra é ganha. Antes de se pisar no campo de batalha. Valeu, galera. Vai! E aí